Bem-vindos ao Barbecue em Casa. Hoje eu vou mostrar pra vocês como preparar essa belezinha que é um Barbecue Wrap. Vai ser bom demais, gente. Vamos lá? Hoje eu vou ensinar pra vocês como preparar um Barbecue Wrap. O que seria isso? É um lanchinho enrolado, tá? Nessas tortilhazinhas aqui. É muito gostoso, é uma prática que tá cada dia mais comum, tá? Nos Barbecue, né? Nas casas de Barbecue. É gostoso, é prático e você pode fazer de um milhão de formas, tá, gente? E o melhor, é menos engordativo, porque é feito com uma tortilha, né? Não é com um pão grosso, tá? Uma tortilha pequenininha. Então você come mais, gosta mais, é mais gostoso, é mais macio, é mais suculento. E vamos conhecer os ingredientes, porque hoje eu vou ensinar pra vocês como preparar esse Barbecue Wrap com alcatra. É isso mesmo, o miolo da alcatra. Vamos conhecer aqui os ingredientes. Como eu falei pra vocês, a gente vai precisar do miolo da alcatra. Aqui eu tô com um bife de um dedo, um dedo e meio, tá? Um bife razoável pra quantidade que eu vou fazer. Tô usando meia cebola cortada em tiras, tá? Cortada compridinho. Vou usar também um tomate picado, tá? Você pode usar o tomate que você quiser, picar do jeito que você preferir. Eu tô usando aqui mussarela picadinha, porque eu não comprei ralada, então eu piquei, porque é mais fácil de derreter quando ela tá desse jeito. Você vai precisar das tortilhas, isso aqui você encontra no mercado, tá? Qualquer mercado você acha essas tortilhas, que é parecido com uma panqueca. Vou usar também um pouquinho de rúcula, pra dar uma crocância e um amargor na receita. Um pouquinho de azeite pra passar na carne. E vamos temperar com o maravilhoso sal de bacon. Tem pouco que eu não mostro nada pra vocês com sal de bacon. E o sal de bacon, todo mundo já sabe, é a maravilha, porque é sal com bacon, gente. É delicioso. Se você quiser comprar, tenha vindo no nosso site, www.bebequemcasa.com.br E a gente também já ensinou como fazer o sal de bacon, tá, gente? Então aqui no nosso canal tem a receita, sim, do sal de bacon. Você pode fazer na sua casa. Muito fácil, muito prático. E também, se quiser não ter trabalho nenhum, entre no nosso site, que lá você compra. E vale muito a pena, é muito gostoso. Vamos usar ele pra temperar, tá? Então, gente, pra começar, eu vou pegar a carne. Vou passar aqui um pouquinho de azeite nela. André, pra que o azeite? O azeite pode ser óleo também de cozinha, tá? Qualquer um serve. É pra grudar o tempero e ajuda a selar a carne mais rápido também, tá, gente? Dá uma cor mais bonita na carne e tudo mais. Coloquei aqui o azeite. Poderia ser óleo, como eu falei pra vocês. Vou pegar aqui o meu sal de bacon. Sal de vida, né? Podemos chamar assim. E vamos colocar aqui, ó. O sal de bacon, ó. Tem muito bacon, é muito caprichado, é muito gostoso. E dá um sabor maravilhoso na carne. Coloquei aqui o sal de bacon, desse lado. Vou virar aqui esse alcatra e vou temperar o outro lado também. Lembrando, essa carne, eu já havia tirado essa carne da geladeira. Então, ela já está em temperatura ambiente, tá, gente? Ou seja, está no ponto certo pra grelhar. Porque se você pegar a carne direto da sua geladeira, ela vai estar muito gelada. Quando você coloca na chapa, na grelha, na churrasqueira, na frigideira, seja lá onde você estiver fazendo, ela vai brigar pra transferir o calor, né? O quente com o frio, eles vão ficar fazendo uma troca de calor. Na sua frigideira, vai esfriar a frigideira, vai soltar a água. Na sua churrasqueira, pode endurecer a carne também. Então, o ideal é sempre tirar e deixar ela chegar na temperatura ambiente, tá, gente? Então, aqui, ó. Já temperei essa belezinha. Como eu falei pra vocês em vários vídeos, o sal de bacon, ele transfere sabor muito rápido pra carne. É bacon, né? Então, aqui, se você quiser deixar a carne descansando por uns 5 minutinhos no sal, você pode deixar. Mas não tem necessidade. Eu já vou colocar essa belezinha pra grelhar diretamente no braseiro da churrasqueira, a 15 centímetros. André, quanto tempo vai levar? Esse aqui é um bife fino, tá? De um dedo, um dedo e meio, tá? É muito rapidinho. No máximo, 3 minutinhos a cada lado, né? Vocês sabem, vocês já aprenderam que 3 minutos é um tempo chave no churrasco aqui, quando você tá grelhando coisas, tá, gente? Então, ó, temperatura no máximo. Vou aumentar aqui, ó, o braseiro da churrasqueira. Tá bem forte. E vamos colocar essa belezinha pra grelhar, ó. Vamos colocar essa belezinha aqui. E não vamos mexer nela, tá, gente? Deixou ela aqui. Acertou pra ela ficar toda em contato com a grelha. 3 minutos de cada lado. Se precisar um pouquinho mais, a gente deixa um pouquinho mais. Mas eu acho que 3 minutos vai ser o suficiente. Vamos fechar a churrasqueira. Ó, gente, já passou aqui 1 minuto e meio, eu vou pegar a carne e vou fazer aquele X, né? Só pra tentar dar uma marquinha nela. Não custa nada. É bonitinho, não vai diferenciar em nada. E uma dica legal, pra você saber a hora de virar a sua carne, é quando o suco da carne começar a aparecer na parte de cima do seu bife, né? Do seu steak, da carne que você estiver grelhando. Então, quando tiver aqui uma pocinha do suco, tá na hora de virar. Aqui, ó, já começou a aparecer o suquinho. E tá demais. Já vamos virar isso. Agora que a gente já virou a carne, ela já tá quase chegando no ponto certo que a gente quer, vamos pegar aqui o queijo mussarela e vamos colocar por cima, pra que comece a derreter e ficar tudo maravilhoso, bonitinho ali, suculento, tá, gente? Vamos bater também um pouquinho do sal da carne, só pra ela não ficar muito salgada, né? Então, vamos começar aqui. Bateu aqui um pouquinho do sal da carne. Vou pegar aqui a mussarela e vou colocar por cima dessa belezinha. Agora que eu tirei essa belezinha, gente, tá tudo aqui, ó. Cheirinho maravilhoso da carne, do bacon, do queijo, tá muito bonito. Eu preciso fatiar essa maravilha, tá, gente? Então, vamos cortar aqui fatinhas. Podem ser finas, podem ser grossas, fica a seu gosto. Porque você vai rechear os seus lanches, né, com ela. Então, ó. E lembrando pra vocês, levou aqui 5 minutos de cada lado, tá, gente? Pra ficar perfeitamente nesse pontinho que ficou, ó, ficou um ponto ótimo. 5 minutos de cada lado, na temperatura que tava aqui, era 200 graus, 210 graus, tá? Então, ó, vamos cortar aqui essa belezinha. E agora é a hora da montagem desse lanche, desse wrap, né? Vamos pegar aqui, ó, uma tortilha bem bonitinha, bem gostosa. Eu adoro tortilha, então, né? Sou suspeito. E vamos colocar aqui, ó, uns pedaços bem bonitos dessa carne, com queijo. Vamos caprichar, tá, gente? Sem miseria nessa hora. Colocou aqui, nós vamos pegar cebola. Você pode, lembrando, vocês podem rechear isso aqui de qualquer jeito. Eu tô colocando uma combinação que eu gosto muito, tá? Fica bem saborosa. Vamos colocar também tomatinho. Ó, tomatinhos. Vai com a mão mesmo, tá, gente? Não precisa de frescura nenhuma. E eu vou finalizar aqui com um pouquinho de rúcula. Então, ó, colocou aqui a rúcula. E, ó, está pronto o nosso primeiro wrap. Olha que coisa bonita, gente. Vamos preparar mais um. E aí E aí E aí O nosso wrap ficou pronto, tá, gente? Já tá prontinho aqui, ó. Chininho tá maravilhoso. A cor tá fantástica. E não se esqueça de clicar em gostei, tá? Se você não é um inscrito do Barbecue em Casa, se inscreve agora. É só clicar aqui embaixo. Compartilha o nosso vídeo. É muito fácil. Você ajuda bastante a gente. Não se esquece de dar um pulo no nosso Facebook, tá? facebook.com.br BebequemCasa. Entra lá no nosso Instagram. Segue a gente também, porque ela tem muitas fotos, muitas novidades. A gente sempre posta primeiro no Instagram, tá, gente? Então, se você quer ficar por dentro do Barbecue em Casa, ver o backstage das gravações, tá? Tô com o making of, é sempre lá no nosso Instagram. Então, agora, dá licença, porque finalmente chegou a hora de comer. Eu vou me despedindo e até a próxima. Vamos promover essa belezinha, vai? Ó. Que maldade que eu vou fazer com vocês, hein? Eu vou fazer com vocês, hein?